E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Infotecnia. Reconheço-se que a minha área de trabalho está bagunçada, né? Mais um vídeo de hoje eu trago para vocês. Vocês estão vendo de cara esse alpapie aqui. Não sei se está do agrado de vocês, mas eu tenho aqui uma pasta que eu vou deixar para vocês baixar com vários alpapies aqui para você escolher, beleza? Então, o que for do seu agrado, vocês deixem aí no comentário, beleza? Eu separei esses alpapies aqui. Aqui é do Firelight, aqui é uma versão modificada. Tem esse aqui também. Por sinal, eu acho muito bonito. Então, você abre ele aqui e clica em definir a tela de fundo do área e trabalho que você vai conseguir usar, tá? E os demais, pessoal, vão ficar para surpresa, né? Para vocês verem aí, tá? Tem esses carros também aqui. Você gosta de uma coisa mais assim, né? Eu vou deixar aqui na tela cheia para vocês verem, né? Clicar aqui, ó. E agradeço a vocês pelo carinho da audiência. Fiquem com os alpapies aí, beleza? Fiquem com os alpapies! Obrigado.